Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez mais um vídeo de teste aqui. Hoje eu vou testar com vocês aqui o Vice City Stories, cara, esse jogo. Nossa rapaziada, tive que cortar aqui, velho. Nossa, acabei atropelando o rapaz aqui sem querer. Mas estamos aqui no exército, né? O problema é que tinha uma música de direito autoral ali. O cara não vai fazer nada. Não, não é possível. Não vai atirar em mim, não? Ó, toma. Que isso, ele corre! Oi! Essa cidade é maluquice, pô. Já matei uns três oficial aqui, já. Como é que o cara não... Como é que o maluco não deu um pipoco em mim aqui, velho? Nossa, olha que eu subi na moto e estava tocando uma música aqui. Música, vocês sabem, que o nosso querido... O nosso querido YouTube aqui, se você botar uma música aqui, ele não deixa nem o vídeo subir. Então aí a gente demora horas para gravar um vídeo. Aí uma única música, você se lascou. Mas vamos lá, mano. Tá legalzinho aqui, velho. Esse aqui tá rodando melhor do que o Liberty City, velho. Se você não viu o vídeo do Liberty City, tá indo... Ô, 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 ô Consegui. Que que é isso, mano? Olha isso, o caminhoneiro tá maluco, pô. Tu tá maluco, irmão? E aí, tio? E aí, malucão? A sorte dele é que eu não tenho como atirar. Que isso, brother? Ah, malucão. Não, 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 não. Uma hora ou outra ele vai parar. Vou meter bala nesse maluco aqui. Será que eu consigo parar na frente? Ele vai me atropelar. Que isso, mano? Vocês viram isso? Olha o caminhoneiro, velho. Ele tá loucão, velho. Que isso? Eu nunca vi isso no jogo, mano. Loucaço, filho. Calma lá. Vamos lá. Que isso? Não, 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 não. Ah, eu vou parar esse cara de culpa. Mas nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Eu vou parar esse maluco agora. Deve ter escutado os tiros. Não é possível. Sai do carro, vai. Vai, vai, vai. Mete o pé, mete o pé. Ah, jogo. Não acredito, mano. Vocês viram isso, velho? Ah, já era, mano. O caminhoneiro tava loucão ali, velho. Nossa, mano. Sumiu, velho. Ah, o jogo sumiu com o caminhoneiro. Ah, e brinco? Brincou, pô. É brincou. Eu vou descontar minha raiva em alguém também. Alguém vai ter que pagar esse pato aí. Você aí, malucão. E aí, tio? Não. Nossa, senhora. Já mirei, já. Corre, não. Cadê a polícia, mano? Caramba, é que eu sou do exército, hein, mano. É que eu posso sair metendo bala em todo mundo aqui? Não vai aparecer polícia aqui, não? Caramba, não aparece polícia, velho. Cadê a polícia? Já matei dois, já. Aí, cadê os homens? Eita! Aqui, 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 aqui. Pô, eu tô com fuzil. Com todo respeito, seu oficial. Eu tô com fuzil aqui, meu irmão. Que isso? Calmo. 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 Que isso? Que isso? É o Anderson Silva, filho. Salmo. Corre, corre. Mete o pé. Mete o pé. Mete o pé. Ah, meu analógico. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Corre. Corre, malandro. Calma, 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 seu polícia. Calma, seu polícia. Calma, calma. Agora que eu virar aqui, eu vou meter a bala. Toma. 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 Cadê? Quem mais? Toma também. Calma. Tem mais um ali. Toma também. Já, já. Pronto. Acabou a gracinha. Caramba, nosso. Que isso? Nossa, o maluco é matador, hein, mano? Que isso? Os caras estão com medo dele, velho? Que isso, mano? Esse maluco é o quê, velho? É o Rambo? Pô. Ah, morri. Ai, morri. Essa... Essa mira é uma porcaria, né, velho? Preciso deixar... Vou até mudar ela aqui. Mas vocês podem ver que o jogo está rodando legal, mano. Pô, me divirta um monte de jogar GTA, velho. GTA é o negócio do seguinte, velho. Você tem que sair azaralhando tudo mesmo. Não é voltar lá atrás, né? A gente já está em missão, né? GTA, velho. O legal é sair azaralhando tudo. Ah, história, lógico, né? Vamos dizer aqui que a história do GTA não é boa. Quase todos os GTAs têm uma história muito da hora. Vamos ver como é que muda essa bagaça aqui. Aí fica até para... Ah, se vocês quiserem colocar, vamos ver isso aqui. Cadê o bagulho? Oi, mano. E aí, tio? Não tem como mudar esse bagulho aqui, não? Tem, deve ter, não é possível. Uai. Cara, não tem como mudar o bagulho? E agora? Nossa, que paia, velho. Não tem como mudar. Nossa, aí é, fofo, mano. Caramba, não tem como mudar, velho. Tipo, eu queria colocar a mira, tá ligado? De outra maneira, velho. Ah, que porcaria. É que tinha... Eu queria ver se tinha como tirar a mira, sabe? Para você mirar onde você quiser. Mas ali, você viu? A mira não vai, né, mano? É, brincadeira. Ó, já matei uma rapaziada aqui que eu peguei o fuzil, né? Não, os caras já não estão nem aqui mais, né? Mas vocês podem ver aí que tá rodando legal, velho. Tá rodando legal o jogo, né? Deu para dar uma zaralhada legal aqui também. Cara, Vice City Stories, né, mano? É uma história paralela ao Vice City, né? É um GTA Vice City, que é um dos melhores GTAs que tem. Eu e o Vigente falando para mim testar o GTA 6, né, velho? Aham. Quando sair o GTA 6, se eu não tiver um PC novo, não vai ter um conteúdo de GTA 6, né? E talvez não tenha mesmo, né? Porque eles decidiram colocar animal no jogo, né? É brincadeira. É brincadeira. Para que colocar animal no jogo, mano? Pô, sem maldade, mano. Todo respeito. Tem um... Tem um... Do trailer lá, tem um vídeo de um jacarã invadindo uma... Uma... Uma loja, mano. Pô, não que eu seja cagão, tá ligado? Mas já... Já... Né? Mas quem me conhece sabe, né? Pô, mas o jacaré, daquele tamanho, invadindo uma loja, eu tenho infarto se eu tô jogando um negócio desse. Tô jogando um negócio desse aqui, acabou. Não vai ter, mano. Vai começar, tipo, o GTA... O início. O GTA 6. Aí a gente faz o vídeo do início. Aí depois se fizer o vídeo do início, é o primeiro jacaré que aparecer. Acabou a série, pô. Não jogo nunca mais o jogo. Bota o fogo, jogo, faço, sabe? Acabou, velho. Não vai ter vídeo mais não. Deus me lide, mano. Pra que colocar? Pra que mexer, tá ligado? Pra que mexer? GTA 5 já não tinha... Acho que tinha, acho que tinha os leão da montanha lá. Sei lá que... Que merda que era aquilo lá. Mas tinha uns... Os wagyu diferente lá. Mas não precisava de tudo isso, né? Tinha tubarão, né? Isso tudo tinha tubarão. Mas pra que botar pântano? Jacaré? Ah, esses bichos aí, mano. Pô, põe um cachorrinho lá, pô. O cachorrinho andando lá tava de boa, pô. Mas pra que, mano? Eu quero meter bala. Eu quero, sabe... Estourar prédio. Derrubar tudo. Assaltar a joalheria. Igual teve no GTA 5, mas... Pô, os caras botou... Só no trailer lá aparece 15 jacaré, pô. Tem uma hora que o cara tá com o jacaré dentro da piscina dele, pô. Se eu tô lá no bagulho lá e aparece um jacaré dentro da piscina, pô. É papo de desmaiar. Quem sabe, né, mano? Quem sabe a gente teste GTA 6. Longe de qualquer pântano, tá ligado? Sério, não vai ter, não. Mas é isso aí, mano. Eu espero aí que vocês tenham curtido o vídeo. Vocês podem ver que o jogo rodou muito legal mesmo. Rodou melhor até do que o outro GTA que eu testei aqui. E esse aqui realmente roda 100% liso. E é um jogo aí nostálgico, né, velho? Pra você que quer jogar um jogo bem nostálgico aí de GTA, infelizmente não tem legenda, né? Então não dá pra entender nada da história, a não ser que você entenda inglês, né? Se você tem manjadas em inglês aí, aí é de boa. Mas caso contrário, não tem legenda, né? Isso é bem ruim, né, mano? Ainda mais hoje em dia. Eu não jogo jogo que não seja legendado, né? Pra jogar pra valer mesmo, né? Mas é isso, mano. Espero aí que tenham curtido. Curtiu? Deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante. E ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Salve aí para os membros do canal. Salve aí para o tal do palmeirense. Tá passando o nome dele aí na tela. Muito obrigado, rapaziada. Fiquem com Deus. Valeu e falou! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Se inscreva no canal.